Deus fala assim, eu estou querendo te abençoar, mas eu não estou querendo mais, que se eu te abençoar, você vira as costas para mim e some, Ele tem saudade de você, o Espírito Santo está mandando eu falar para a gente aqui que já orou em línguas e não ora mais, Ele quer que você volte a orar, você que já fez culto no lá e parou de fazer, Ele quer que você volte a fazer, você que já andou com óleo dentro da casa, ungindo os cômodos e agora, fica, comprou a televisão, quanto maior ficou a sua televisão, menor ficou a sua vida de oração, televisão zona, tudo conectado, eu fui na casa de um rapaz do outro dia que eu tomei um susto, ele entrou e falou assim, Alexia, acende, a luz, oh demônio, sai, liga a TV, a televisão, boa tarde, nosso Deus, chama a pastora Zenete aí, rápido, tem um demônio aqui que eu nunca vi, o conforto tira a gente da oração, a carne da gente não quer orar, por que eu vou ficar falando com o vento? por isso que para mim, o maior termômetro que mede a loucura por Jesus de uma pessoa, é como anda a vida de oração dela, eu já tive oportunidade de conversar com vários homens e mulheres de Deus, a única pergunta que eu fiz para todos, é, como é sua vida de oração? Eu perguntei isso para o pastor Rick Warren, um dos maiores pastores da América, eu perguntei isso para o filho do Billy Graham, Franklin Graham, eu já perguntei isso para vários pastores no Brasil, por que? Eu descobri que o termômetro que mede, nossa normalidade, ou nossa radicalidade, tem a ver com a oração, tem a ver com a oração, e eu descobri que os homens que mais oram, por acaso, são os mais abençoados, e por acaso, são aqueles que eu mais oro, falando assim, Deus, um dia me transforme igual a esse homem, no meu quarto de oração que eu tenho lá na minha casa, eu tenho uma foto do pastor Billy Graham, pregado na parede, é uma foto dele assim ó, eles tiraram a foto aqui de perfil, e embaixo escrito, oremos, eu entro no meu quarto de oração, eu falo assim, Deus, que dia que eu vou virar um veinho desse assim, orando até o fim? Hoje os veinhos estão todos morrendo com depressão, triste, porque os netos não visitam, eles ficam sentindo frio no pé, meio dia, e um monte de chave carregando para lá e para cá, só reclama, 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 está triste, está triste, eu não quero envelhecer assim Jesus, eu quero ser um velho doido, eu quero chegar nos lugares e fazer meus netos passarem a maior vergonha, padaria, para tudo aqui que nós vamos orar, sabe porquê? Porque o meu avô fez isso dentro da padaria e eu vi, meu avô fazer, parar a padaria e orar, e o homem cair endemoniado, e meu avô subiu em cima do rapaz, oi, vocês querem ficar igual esse homem aqui? Fala aí quem você é, eu sou um rapeta, meu avô falou, meu filho é um demônio que você usa para evangelizar, é um demônio evangelista, a menina do caixa começou a chorar, os clientes começaram a chorar, foi uma pregação de 30 segundos, converteu todo mundo na padaria, você vai se tornar uma pessoa que você vai entrar na sala de aula, e você vai orar, o professor está te perseguindo, você vai orar, você tem uma causa na justiça, entrega na mão do advogado fiel em oração, você vai ver se não muda essa causa, o nosso problema é que a gente não quer, a gente quer as bênçãos da oração, mas a gente não quer orar, não queremos, e quando quer, são só as mulheres, círculo de oração feminino, existe, homem que ora, eu estou procurando, eu vi o pastor Márcio, mas eu estou procurando outros, os homens ficam analisando, tabela do Brasileirão, política, Petrobras, homens, nós temos que orar, Deus está chamando a gente para orar, se Jesus desse esse aqui hoje nessa manhã, e pegasse esse microfone, ele ia dizer para os homens assim, homens, antes de pagar as contas, e comparecer lá como marido, sua função é orar pela sua família, a oração de um pai, eu falei com o Davi, com a Emily, meus filhos, eu falei assim, olha, o que eu abri a boca para falar, vai acontecer na vida de vocês dois, é mesmo pai, então fala coisa boa, eu já estou falando, desde antes de vocês nascer, porque eu oro por vocês, desde que eu tinha nove anos de idade, porque a minha mãe, orava por mim, desde que ela tinha nove anos de idade, a minha mãe com nove anos de idade, falou, Deus, eu quero que meu primeiro filho seja homem, quero que ele tenha olhos verdes, e eu quero que ele seja pastor, com dez anos ela falou, eu quero que meu primeiro filho seja homem, quero que ele tenha olhos verdes, quero que ele seja pastor, e foi orando isso aí, atormentando Jesus, até, é literalmente puxar a saia dele, e falar assim, oi, 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 quem já viajou com criança? você está saindo da garagem, ele fala assim, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, você sabia que o verbo grego, koinê, usado no novo testamento, para pedir e dar-se-vos-ar, é literalmente importunar a Deus, é fazer Deus parar tudo, e falar assim, oi, 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 oi foi, hoje a gente não ora, e quando ora, a gente ora politicamente correto, Expulsa isso da sua vida Quando você for orar não fala abençoe Senhor abençoe minha família O que é isso? Deus fala abençoe, então tá bom, vou deixar vocês vivos Abençoe é muito vago Você fala assim, Deus tira o meu pai da pinga Deus faz a minha mãe voltar a amar meu pai Deus é o meu irmão Que está virando gay aqui dentro Ninguém está vindo E se orar? Você pediu socorro alguma vez para Jesus? Socorro, e começar a chorar e gritar Socorro, socorro Gente eu oro assim direto, eu sou meio mulher nessa área Eu sou meio dramático Eu vou orar gente, eu descabelo Mas eu saio do quarto de oração Fica tudo lá Deus me deu uma frase Quem não se desespera em oração Vai se desesperar e passar vergonha diante dos homens Lugar de rolar no chão E babar e falar que não aguenta mais É com o Senhor Não é com gente como você Que não pode fazer nada por você Ai deixa eu te contar meu pobre É só mais um Vai espalhar fofoca Até para pedir oração Você tem que saber para quem pedir Eu estava sentado aqui hoje No início do culto Eu chamei uma das nossas intercessoras A Lídia E fala assim Lídia por favor Levanta a mãozinha aí para o povo te ver Olha ali Falei com ela Põe no grupo aí para orar por mim Eu estou aqui agora orando Pregando E tem um grupo de pessoas orando Enquanto eu prego E eu estou aqui por causa disso Eu estava em São Paulo ontem Virei essa noite Não dormi nem um minuto Saí de madrugada Vim, pousei, passei em casa Joguei uma comida na barriga Vesti esse terno Estou aqui Mas dentro do avião Eu tirei minha uma hora com Deus Orei com o Senhor Falei, Deus É tão importante o que eu vou falar Me ajuda Porque eu sou muito limitado Ai se alguém tivesse um dia Me pegado lá atrás Quando eu era adolescente Me pegado pelo colarinho E falado assim Aprende a orar Seu porqueira Ai teria me feito muito bem Mas eu só fui aprender a orar Gente Eu estou confessando meus pecados aqui Depois que eu casei Depois que eu casei Que os capetas começaram a mudar de fase E os problemas começaram a ser maiores Ai eu falei assim É Acho que a minha lábia Não vai dar para resolver daqui para frente Eu vou ter que orar Posso te falar uma outra frase Que Deus me deu? Ore como disciplina Até que se torne um prazer Você não tem que querer orar Não tem que orar bonito Você pode orar sabe como? Falando com Deus Sobre não querer orar Deus eu vim aqui falar para o Senhor Que eu nem sei para que tem que orar Mas eu vim aqui falar para o Senhor Que eu não sei o que eu vou falar E também nem sei Por que que precisa falar Porque se o Senhor já sabe Por que que o Senhor simplesmente não faz Mas eu vou ficar aqui falando Sobre não saber o que falar Porque o Senhor não mandou a gente orar bonito O Senhor só mandou a gente orar Então eu estou aqui Tem vezes que eu canto Tem vezes que eu choro Tem vezes que eu rolo Que eu deito no chão Para orar Tem vezes que eu bato palma para ele Jogo beijo E vou Uma hora ali Eu pus isso para mim Mas eu não cheguei orando uma hora Eu comecei orando dez minutos Depois vinte minutinhos Depois eu fiquei Não sei quantos anos orando Meia hora por dia Nossa Deus Eu falei Meia hora Aí um dia Jesus me desafiou Ore quarenta minutos Eu falei Deus Eu tenho filho Eu tenho mulher Eu tenho Quem aguenta ficar Quarenta minutos Eu tenho conta Para pagar Tem explicação isso Eu não estou desempregado Mas ele Gente Deus é demais Ele me deu o desafio E ele não retrucou Aí eu comecei a orar Gente Dava uma hora Mas não dava quarenta minutos Quem já viu isso? Mas eu também comecei a falar de tudo Do meu cabelo Do vizinho Não tinha mais o que orar Eu falava Deus abençoe a praça sete Abençoe o de Lomberes Abençoe o Materes Abençoe o Mater Dei Ah capeta Você acha que eu não vou terminar minha oração? Não vou Eu vou Sabe o que eu já fiz muito com Deus? Orando Eu li a Bíblia para ele Como se ele não tivesse escrito Deus Deixa eu mostrar para o senhor O que está escrito aqui na tua palavra Pedida se vos dá Eu fico imaginando Jesus falando assim Dá um rivotril para ele Sabe o que é o mais legal dessa história? A Bíblia diz Que os caras foram fiscalizar Olha para mim Existe uma grande nuvem de testemunhas Olhando para ver se você está orando ou não Os caras caram de olho em Daniel Quando viram ele orando Foram lá dedurar Eu amo essa frase Olha a frase Ele continua orando Fala comigo Ele continua orando Ai gente eu amo isso Sabe o que significa? Eu estou mal Mas eu continuo orando Eu estou depressivo Mas eu continuo orando Eu não estou bem Mas eu continuo orando Porque orar quando está tudo bem É uma obrigação Mas orar na pandemia Aí é que é o desafio É orar na hora que ninguém da casa Quer orar com você Só você Quantas vezes Minha mulher deve estar me assistindo aqui Minha mulher e meus filhos Quantas vezes eu larguei eles para trás Dentro de casa Falei assim Vamos orar E mexendo com a cara enfiada nesse demônio Aí Eu larguei eles Falei tchau Bora Eu enfiava para dentro do quarto Eu orava Aí eles Isso não aconteceu Cinquenta vezes Foi muitas O pai que tem que orar O pai que tem que pagar o preço O homem que tem que cuidar da família E falar para o capeta Se você chegar perto aqui Você vai tomar muito soco na cara Esse pai aqui não está pagando conta Esse pai aqui está acordado Ele está te vendo hein Chega perto meus meninos não Não chega no meu casamento não Nojento Deus te deu uma voz de autoridade Sabe o que Satanás fez com ela? Roubou Tirou ela E hoje a gente não ora Uma pessoa mandou para mim a pergunta Passou Estou orando firme E lendo a Bíblia Mas não sinto mudança nenhuma Está no meu Instagram de ontem Sabe o que eu respondi para a pessoa? Eu falei assim Já senti isso várias vezes Mas aí eu perguntei para Deus Deus por que eu estou orando E as coisas parecem que estão até um pouco piores E eu continuo triste E nada mudou Sabe o que o Senhor me respondeu? Por isso que você tem que orar Porque é em oração que Ele te responde O Senhor falou assim comigo Você não sabe o tanto que você estaria pior Se você não estivesse fazendo esse mínimo que você está fazendo Você acha que está ruim Mas é porque você não sabe o que eu já te livrei Por causa desse pouco que você está me buscando aí Você acha que está ruim Gente eu acho que os 100 primeiros anos nossos do céu vai ser filme Nós vamos chegar lá Jesus vai sentar a nós e falar assim Cala a boca Assista aqui Dá play E nós vamos ficar assim Porque nós vamos ver Muitos nãos que Ele nos deu Como que reverteu para o nosso bem Nós vamos ver As intervenções dEle em nosso favor Ó tem um monte de gente aqui nessa manhã Que você já teve Covid E nem sabe Você não deu um espirro Porque você foi criado na mesma época que eu É época de terra Você comeu terra vermelha junto comigo no interior de Minas Então quem come terra Covid não pega Esses meninos que ficam só no iogurte hoje Não aguentam nada Quem foi criado no interior comendo terra? Deixa eu ver Quem usou filtro de barro? Deixa eu ver Isso Esses é que presta O resto é raça Racinha Esse aí você pode ficar tranquilo Covid entra Aí ele pega uma doença e morre Na hora Porque você já comeu tanta coisa Já fez tanta coisa Eu quero que quando investigarem minha vida Descubram que eu estou orando Você tem que ser descoberto orando Eu fico imaginando os demônios gente Voltando lá no inferno e falando assim Chefe Colocamos dor, tristeza e doença na vida do Lucinho Mas ele continua orando Continua orando A mulher dele não está bem com ele Ele continua orando O filho dele falou que vai largar Jesus Ele continua orando Ele está sem dinheiro Mas ele continua orando Nessa manhã Você vai sair daqui Um guerreiro de oração Eu não aceito mais Que você vai sair daqui Para a mesma vida de antes Aí não vai Vou te dar algumas dicas Sobre oração Primeiro Planeje sua vida de oração Com pelo menos 24 horas De antecedência Então você vai Você tem que hoje pensar assim Peraí Amanhã eu tenho dentista Eu tenho escola E eu tenho Ah, então que hora que eu vou orar? Já Separa já Não espera acordar no dia Para falar assim Oh, não tem tempo para orar hoje Prepare isso antes Sabe por quê? Porque é a parte mais importante Do seu dia Segundo conselho que eu te dou Tenha um lugar para orar É verdade que você pode orar em todo lugar Mas se você puder ter um lugar para orar É bom demais Terceiro Feche a porta E não atenda ninguém Jesus falou Entra para o quarto Feche a porta Põe o celular no modo morto E fica lá Outro Avise as pessoas mais próximas Que você está indo orar Fala gente, estou indo orar Não vai lá não Outra coisa Evite orar e dormir E Antes de dormir E procure orar pela manhã Procure orar pela manhã A gente põe gasolina no carro Antes da viagem ou depois da viagem? Antes Antes Então você levanta de manhã E ora Aí você enfrenta o dia Com outro espírito Com outro coração Quando a gente ora à noite A gente muitas vezes Vai só contar para Deus Os problemas que já aconteceram Mas se a gente ora de manhã A gente já expulsa os capetas Que iam aparecer E não vão mais Mas se não tiver jeito Ora de noite O importante é orar Tá? O que mais aqui? Peça ajuda do Espírito Santo Para começar a orar Toda oração minha Eu começo assim Espírito Santo Eu não sei orar Como convém Mas eu sei que me convém orar Me ajuda a orar O Espírito Santo É o doador De todas as orações Quantas vezes Eu já falei com o Espírito Santo Me dá uma oração Para eu tocar o coração Do Pai hoje Sétimo Evite fazer outra coisa E orar ao mesmo tempo Mas se tiver que fazer Faça Conte para Deus Sobre o seu dia Fale para Ele O que você está vivendo Cite versículos bíblicos Deus Me dá prosperidade Me abençoa A tua palavra Diz lá em Filipenses 419 O meu Deus Segundo a sua riqueza Em glória Há de suprir Cada uma das minhas necessidades Você está falando Para o próprio Deus A palavra dele Ore mesmo triste Cansado Ou em pecado Tem pessoas Que estão me dizendo Assim Lucinho Eu não jejuo E não vou na igreja E não oro E não leio a Bíblia Porque eu me sinto indigno Por causa do tanto pecado Que eu cometi É a mesma coisa De falar assim Lucinho Eu estou com Covid Por isso eu não tenho Coragem de ir no hospital O que que precisa De médico gente Quem está doente Se você ora E lê a sua Bíblia Sabe o que você está dizendo Para Deus Deus Eu não estou bem E eu estou precisando do Senhor Amém